Item de número 20, processo número 48500-07334 de 1999. Alteração da potência instalada da UTEA São João da Boa Vista, otorgada da empresa Bengoa Bioenergia Agroindústria Limitada. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A resolução 279 de 2004 autorizou a DEDINE Agroindústria a estabelecer-se como produto independente de energia elétrica por meio da implantação da UTEA São João da Boa Vista com 4 megawatts de potência instalada, utilizando como combustível bagaço de cana. E essa usina é localizada no município de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. Em 6 de junho de 2006, por intermédio da resolução autorizativa 603, a ANEL regularizou a capacidade instalada da usina, que passou a ser constituída por dois grupos turbo-geradores, o então de 4 megawatts, em operação desde 1997, e um novo grupo de 3 megawatts, em operação desde 2005. A portaria 339 do Ministério de Minas e Energia, de dezembro de 2007, autorizou a ampliação da UTEA São João da Boa Vista para 77 megawatts, ou seja, passou de 7 para 77. E estabeleceu a garantia física da usina em 23 megawatts médios, em razão da participação dessa usina no leilão número 3-2007. E pela resolução autorizativa 2433, de 1º de junho de 2010, a ANEL transferiu a autorização da UTEA São João da Boa Vista para a ABENGOA Bioenergia Agroindustrial. A SFG, por intermédio do termo de notificação 338-2010, constatou que a UTEA estava operando com a capacidade instalada de 70 megawatts, diferente, portanto, do ato de outorga que registrava 77. A ABENGOA, em 1º de março de 2011, protocolou correspondência na qual confirmou a desativação das duas unidades geradoras antigas, a de 3 e a de 4 megawatts, da usina, bem como solicitou o ajuste no ato de outorga. Após diligencias necessárias à instrução processual, a SCG analisou o pleito da ABENGOA, atestou sua conformidade com os dispositivos da resolução 390, que estabelece os requisitos necessários à alteração da capacidade instalada, e, conforme consta da nota técnica da SCG 406, manifestou-se favoravelmente a alteração da potência da UTEA. Todavia, a SCG ressalvou que, em observância à portaria 514, de 2011, do Ministério de Minas e Energia, alterada pela portaria 454, de 2012, o processo deveria ser encaminhado ao Ministério, para manifestação sobre o pleito da ABENGOA. Isso porque a 414 trouxe uma nova redação, que qualquer alteração técnica e empreendimentos participaram do leilão, deve ser avaliado pelo Ministério, escutado a EPE. E assim, diante disso, pelo ofício 914, de 15 de outubro de 2012, o processo foi encaminhado ao MME. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, pela nota técnica 190, de 13 de novembro de 2012, analisou o pleito da ABENGOA e concluiu que não há impedimento técnico e regulatório para a redução da capacidade instalada, desativando as duas unidades, a de 3 e a de 4 MB, que fazia parte do processo na época da usina de açúcar. A EPE, por sua vez, pelo ofício 103, de 2013, informou que o empreendimento obteve habilitação técnica para participar no leilão de fontes alternativas de 2007, do qual foi vencedor, com potência instalada de 70 MW e garantia física de 23 MW médios, em que a parcela de 7 MW composta das unidades de 4 e 3 em operação antes do início do processo de habilitação do leilão não foi habilitada tecnicamente, logo, não tinha óbice. Diante disso, a EPE concluiu não haver óbice para a redução da potência instalada da usina. O Departamento de Planejamento Energético do Ministério, então, pelo Memorando nº 19, de 28 de fevereiro de 2013, concordou com o entendimento manifestado pela EPE. A Procuradoria Geraldo Anel conheceu a proposta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou essa minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que ela está em condições de ser deliberada. Subjais dos autos que os documentos apresentados estão em conformidade com os requisitos da Resolução 390, de 2009, e com a Portaria 514, de 2011, do Ministério, alterada pela 454, de 2012, assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCG, pela Nota Técnica 406, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, MME, pela Nota Técnica 190, e da EPE, pelo Ofício 103, e pelo Memorando 19, do Departamento de Planejamento Energético, bem como a concordância da Procuradoria Geral, deve ser anuído o pleito de alteração da potência instalada da UTS São João da Boa Vista, passando de 77 megas para 70. Para alterar um megawatt agora, você viu toda a sequência de entidades que deve ser consultada. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.00.73.34.1999, dígito 11, voto pela aprovação de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, que altera de 77 megawatts para 70 megawatts a capacidade instalada da UTS São João da Boa Vista. Em discussão, é que, como disse o André, realmente é um caso interessante. Primeiro, é de 7, aumentou para 77 e voltou para 70. O que sugere que, na verdade, é uma nova de 70. E segundo, para fazer essa alteração, ter essa instrução tão longa aqui, que realmente é um tempo e um custo que não me parece razoável. O pleito também, ele foi identificado numa fiscalização, que a usina estava operando com 70, isso em 2010. A Bengoa fez o seu pleito no início de 2011. Aí, já, posteriormente, saiu a nova portaria do Ministério e já abarcou-se uma nova, o marco regulatório para alterar a potência. Parece ser um bom exemplo de como não deve se fazer, né? Onde impera a burocracia. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela aprovação da resolução autorizativa, que altera de 77 para 70 mil quilowatts a capacidade salada da UTE São João da Boa Vista. Próximo item. Próximo item. Obrigado.